Antes de embarcar para enfrentar o Goiás, Diego Souza até fez uma promessa. Partiu Goiânia. O objetivo é fazer o presidente feliz. Presidente, vou dar a vida para você. Sexta-feira você vai voltar a tomar seu neque. Abraço. Galera, abraço. Mas quando a bola rolou no Serra Dourada, o que se viu mesmo foi um festival de gols perdidos pelo esporte. O Goiás também assustou, mas Elove parou na trave. No segundo tempo da partida, os rubro-negros pareciam que tinham acordado. É, mas só pareciam mesmo. A pontaria estava complicada, viu? Elber e Maicon Leite que o digam. O Goiás não tinha nada a ver com isso e tratou de matar o jogo. Carlos Eduardo ganhou na velocidade de ferrugem e mandou para o gol. Os esmeraldinos ainda tiveram mais chances de ampliar. Mas ficou nisso mesmo. Goiás 1, Esporte 0. Décimo jogo seguido do rubro-negro sem vencer no brasileiro. E sabe aquela promessa do Diego Souza? Pois é, teve que ser adiado. Beijo! Beijo! بê? Valeu! жизнь! Tende ridicow люб о41! Beijo! Beijo!